E como uma boa temporada não poderia deixar de ter, já começaram a aparecer os problemas iniciais da Brutal Swarm. Desde jogadores sendo removidos de partidas e sendo banidos por isso, até jogo travando mais do que o green no menu parecendo um gremlin. A gente vai falar dos problemas e de algumas novidades que vocês talvez queiram saber a respeito da temporada. Então se você tá sofrendo com esses bugs ou você só quer ficar informado, já deixa um likezinho aí pra ajudar outras pessoas também receberem esse vídeo. E fica aqui um convite, amanhã no sábado às 15h45 da tarde no horário de Brasília, a gente vai abrir uma live lá na Twitch pra acompanhar o Ubisoft Forward com drops ativos pra vocês. Onde lá serão anunciadas as principais novidades da Ubisoft incluindo informações do R6 Mobile também e do beta fechado aqui no Brasil. Então fica aqui meu convite pra vocês que quiserem encostar por lá também, pode crer? Bora pro vídeo! E mesmo com uma temporada tão boa acontecendo, os problemas também vêm junto de mãos dadas. Eu mesmo já fiz 40 partidas nesses 3 dias de temporada e tô cada vez mais viciado em jogar Rainbow Six, o que é muito bom, já que eu realmente curto o game. Porém, você que tá sofrendo com algum desses bugs deve tá tendo uma experiência completamente oposta. Só que antes de qualquer coisa, o pacote de artista dessa temporada chega dia 13 de setembro na próxima terça-feira pra resgate. No caso, o pacote do Seed Tales que vocês viram no último vídeo de skins da temporada que muita gente curtiu e tá muito bonito também pra ela. O pacote vai ser liberado exclusivamente pros assinantes Prime Gaming, que inclusive tem o benefício de poder se inscrever gratuitamente em um canal da Twitch por mês. E se em setembro vocês quiserem deixar o subzinho lá no canal de Seed Gamer, vai me ajudar bastante e ainda vai te conceder o amuletinho do canal dentro do seu jogo. Mas vamos lá, falar das coisas ruins que nem tudo é perfeito, né? Nesse começo de Brutal Form já tá rolando vários problemas como sempre em qualquer jogo, uma temporada nova do Valorant, Apex, CS, qualquer jogo definitivamente tem seus problemas iniciais. E no R6, a maioria desses problemas de começo de temporada são visuais ou no máximo erro de conexão com o servidor. Mas dessa vez, os problemas deles são bem mais críticos e isso é muito ruim. Dos dois problemas principais que tão rolando que pelo menos chegaram a comentar comigo, um é um glitch onde o seu jogo fica travando de momentos e momentos e parece que você fica lagado na visão dos seus aliados, só que pra você a imagem definitivamente congela e você não pode fazer nada a respeito. Esse bug no caso já tá acontecendo desde o final da Vector Glare depois da última atualização. O segundo problema é um pouco menos chato, mas ainda assim bem crítico, onde você começa a partida com o placar 10x10 e com todo o seu HUD cinza. Você é quicado da partida e não consegue retornar tomando assim um bãozinho de uma, duas ou 24 horas, o que te impede de puxar partidas ranqueadas. Geralmente é meio desesperador quando a Season começa assim, porque a gente nunca sabe quando a Ubisoft vai resolver esses problemas, pode ser que resolva em um dia ou pode ser que resolva em um mês, mas ao que parece uma luz tá bem próxima. No R6 Fix, que é a plataforma de denúncias do Seed, esse problema do congelamento pelo menos ele já tá em investigação pelos devs desde 17 de agosto e já tá com upvotes suficientes, que são os likes basicamente, pra ser considerado urgente, então com certeza os devs já sabem dele. E muito provavelmente esse e os demais bugs iniciais já devem ser consertados no início da semana que vem. De acordo com o Dub Rael no Twitter, uma atualização já tá sendo preparada pra semana que vem, e olha só, aparentemente todos esses problemas tão acontecendo porque foi upada a build errada da Brutal Swarm na servidora ao vivo. Isso quer dizer que às vezes esses bugs toscos que estão acontecendo, como em café com o reforço bugado, ou até com o Grimm todo deformado às vezes, já tinham sido corrigidos, só que na build correta, e não nessa que foi liberada pra gente. Eu não sei até onde essa informação é verídica ou se é um meme desse cara, mas se isso for realmente verdade, que baita descuido da Ubisoft, hein? E muitos dos problemas iniciais menores da Brutal Swarm já foram corrigidos, então por exemplo, o amuleto do Nerd Engenheiro já tá sendo entregue pra galera que se inscreveu no canal dele normalmente, bem como os 10% de desconto do passe de batalha premium que já estão contando. Diferente do que aconteceu no primeiro dia de Season que tava tudo indisponível e bugado. Mas no geral fica uma dica, no meu caso, como eu disse, eu não tô sofrendo com nenhum desses problemas, então pra mim eu tô jogando tranquilamente, tô curtindo. Mas se você tá sofrendo com algum desses problemas, eu recomendo você dar uma pausa e voltar a jogar semana que vem quando sair esse hotfix corrigindo esses problemas. Como eu disse, são problemas críticos que podem te fazer perder várias partidas, então toma cuidado pra sua MD-10 não ser comprometida por besteira. Inclusive, essa eu não sei se vocês se lembram, mas é a última MD-10 que nós iremos fazer no Seed, já que em dezembro, com o arranque de 2.0 chegando, adeus MD-10 no começo de temporada. Então dá uma caprichada pra ter boas lembranças, viu? E essa temporada tá só começando, e se tudo der certo, teremos uma temporada muito boa a seguir. Já foi até vazado que o Showdown tá retornando como Modern Arcade nessa temporada, muita gente curte esse evento. Junto do Doctor's Curse como evento de Halloween em outubro, na mesma atualização que o Hulk e a Dolkab vão ser retrabalhados, além de skins novas do competitivo e skins de time, pacotes elites novinhos e muita coisa legal. Já comenta aí abaixo se você tá curtindo a Brutal Swarm, se já deu pra fechar a MD-10 ou se você ainda não teve tempo. Comenta aí abaixo que eu quero muito saber a opinião de vocês a respeito. E ó, pra esse finalzinho de semana, sextou, coisa linda, aparece lá nas lives, pô. A gente tá jogando bastante a Brutal Swarm e testando o Grimm pra fazer aquele guia completo pra vocês. Passa por lá que talvez você vai curtir bastante o conteúdo, quem sabe. Meu Deus, meu Deus. Ela tem certeza, ela tem certeza. Eu tenho muito, mano. Mano, não joga o Masked Glass não, mano. Faz super pra gente, mano. Não, é por causa que eu tô indo de desespero, calma. Meu Deus! Uca das... Não joga o Masked Glass, pelo amor de Deus. Meu Deus, mano. Para, 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 para. Meus olhos. O que que tá acontecendo, velho? Não, não. Uca, Uca, para. Para. Mano, esse é o pior Glass, bem, velho. Mas ó, por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça, por favor, de compartilhar com seus amigos para mexer um feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira, e esse foi mais um vídeo do canal do Se inscreva pra vocês. Espero muito por encontrar com a sua presença no próximo vídeo, e até mais, galera. Tchau, 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 tchau.